E começando as notícias de hoje, ano que vem o ICMS dos combustíveis vai subir 12,5% em fevereiro. Vamos conferir agora mais detalhes. O início de 2024 vai ser marcado por aumento dos combustíveis. O imposto sob circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, vai subir 12,5% em fevereiro. Em relação à gasolina e o etanol, o aumento vai ser de 15 centavos. Ou seja, o preço vai deixar de ser R$ 1,22 para R$ 1,37. O diesel e o biodiesel vão sofrer um aumento de 12 centavos. Ao invés de continuar em 94 centavos, vai subir para R$ 1,06. Já o gás de cozinha vai subir 16 centavos. A decisão, publicada no Diário Oficial da União, foi aprovada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária. Uma lei de 2022 foi responsável por mudar a forma de cobrança do ICMS dos combustíveis. Na época, foi definido um valor fixo nacional por litro. Antes, existia um percentual aplicado em cima de um preço médio de venda ao consumidor, definido por cada estado. Quando a gente acha que esses valores dos combustíveis vão manter aquele nível, acaba de um ano para o outro tendo esses aumentos. E durante os anos, durante os meses, também acaba acarretando esses aumentos. Então, o pessoal já deve se prevenir, já deve se preparar, porque a partir de fevereiro do ano que vem vai ter aumentos de novo na gasolina, no diesel e também no gás de cozinha. Então, já é uma maneira de vocês aí de casa já ficarem atentos e já se informarem a respeito disso, né? Porque, de fato, todos esses combustíveis aí, a partir de fevereiro do ano que vem, vão sofrer aumento. E não é um aumento muito pouco não, viu, gente? Porque, querendo ou não, de 16 em 16 centavos, né? Essa conta aí vai subindo cada vez mais e é um dinheiro que depois vai fazer uma falta, querendo ou não, né?